Música 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 O Rúlio de Deus É o meu nome Música Centenaria Tu sonho me dignifica Como a sua vida Que sopeña Alguém anda Éis uma grande comunidade Alguém sopeña Tantenderás Que na amizade é um tesoro O que é o Guaique? Tuve o cinco, o cinco, o cinco Aciosa, a mulher, a juca Acesse o padre, amor Maria, do outro, es o teña É a mulher, a espanhola Acaso-se, dois, anos, dois sem importar de sua idade, sem importar de sua idade, sem importar de sua idade. Música Música Un avião, que traia, un mensaje, que dirá, que dolores con seu coração, nos unirá. Música Música